Qual? Ah puto que câncer! Ai! Que as outras? Está-se bem? Olha, saí do grupo e tudo que não era a ti que estava a te alegar É, já sei Oh mano, se me dizia assim Eu tenho uma skin para escolher aí da loja Oh mano, eu dizia assim O pé grande Não, eu dizia assim Deixem escolher o paraíso Não, pé grande não, não escolhi Não, se tu tivesse uma história, eu escolhi o pé grande Não, eu dizia assim Se calhar o pé grande Ah já sei, se calhar escolhi a terra Não é assim tão mal A terra A terra A terra Uma gaja Ou se calhar escolhi o pé grande Ou se calhar escolhi o pé grande já O pé grande O meu estás a alegar para caral Puta tua voz está É sério? É sério? E agora? Estás fixe? F*** Estás aí que eu estou tão amado Ah não? Estás a trabalhar bem Como o Cargazinho Não, o Cargazinho é que? Boa puta, estás a trabalhar bem Não é bem Não é bem Não é bem Fala aí pessoal Eu estou a ver se calhar pessoal Didi Vamos lá e jogar Pessoal da Lime não se está a queixar Mano Mano, vou imitar o Chetone Os chaves de Chetone são assim Os chaves normais Aí a grande Chetone Sim Os chaves dele Olha, eles são assim Pessoal da Lime E o Tuto que estamos a jogar e dá medo Pessoal da Lime Onde é? Opa 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 Se fala galera Quer falar o Zen E vamos ficar aqui para mais uma partida Mano, matei todo mundo 20 quilos no mínimo No mínimo Se tu viste O... 3 vídeos atrás Eu tenho 30 quilos Arena Solo É Craco É Craco 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 Deus Sabe o que Ele só não ganhou ainda o campeonato, porque ele não tem idade para competir. Claro que não, é um moço que tem que ter 9 anos. Aqui gás comigo. Está a tentar a picartada. Ai mano, é só noobs. O gajo é noob, oh filho. O gajo ficou a olhar para a arma. Olha aí que eu até dou o coiso. Oh mano, vamos só dois esquadros. O gajo está de pequena na mão, ele não apanha a arma. Jura lá, mas Diogo. Olha, olha, eu tenho um gajo, ele está a falhar os seus toros. Olha, eu tenho um gajo, ele está a falhar os seus toros. Olha, mas tem mais um gajo. Era daqui para o outro. Vou dar um saco. Aí também tinha a seguir na maia. Está aqui em cima de mim. Eu vou dar um gajo. Olha, é um gajo pequeno. Não, mas eles são noobs. Oh, pote, você não sabe o que vai acontecer? Olha o que aconteceu. Oh, pote. Oh, pote, eu já mantei os gajos. Não, eu não sei, você já pode fazer o outro. Ah, eu não sei. Eu vou ver aquilo Ah Isso é tipo... Eu vi um vídeo da Flake, sabe? Se eu jogar só, eu vou para os meus esquadros É só para este voto, praticamente Pode aparecer uma ou outra, ok? Mas... Eu tô a mentira aqui Eu que espero aqui ver Aqui tira... Lá de esquerda, mas não estava parado Eu estava parado a abrir baú, o garoto falhou o tiro O garoto estava a botar a DM4 Não sei de onde O garoto construiu só uma parede O garoto é novo É parado, os garoto falam os tiros Oh, não, não, não Olha, o garoto é novo Olha, eu tinha aqui um garoto estático Ele está a falhar tudo Eu já matei dois Eu já matei três Dá-me a tua tática, é o que eu preciso Eu não sei, eu não entendo Ele matou os garoto e eu espero que os garoto Não é ele, pai É ele Ali embaixo, olha Como é que morreu? Matei Vou dar um sacote Olha, tenta dar sacote Eu vou dar sacote É ele Ei mano, gente que está ali Ele está a sayuggle Olha, eu sou alia E ai teänner extra a minau Olha eu vou a água e estou ali para ir buscar o outro garoto Está ali um garoto está ali para mim I'll kill ele Sua O garoto Matei! Haha! Tenho 7 kills bro! Olha! Fortunato! A cada vez melhor! Por favor! 7 kills mano! Devemos ter caído na agência! Calma! Devemos ter caído na agência mano! Está bom! Esquece! Vamos a seguir! Olha! Está com um gajo de barco! Ah! Coitadinho! Olha! Está vindo aqui gajo! Eu diria um aviso! Ah! Vou sol secado! Depois mais tarde! Quando tu vazar! Bebe então! Olha! Está aqui o gajo lá! E o gajo tem desempachador! O gajo está no meio da gruta! O gajo sabem jogar estes! Sabem jogar! Apenas não caiu! Apenas não caiu! Está ali! Estava vendo! Ei! Só pensando no bulto! Ei! Ei! Mua! Só pensando no meu piccola! Oh! Oh! Desculpa! Mano! Não vejo que era mascar! Ei! Mano! Eu só tenho uma tata de pele branca! Bora jogar sem choque! Joga sem choque! Não! Não jogo sem choque! Não! Não jogo sem choque! Mano! Mano! Eu ia me levar a sniper! Porque sem só votos! Mano! Olha! Pega aí! Medikits! Para ti! Olha! Para meter-te já me pede! Ei! Mano! Eu tenho a desempachador! E a escarda! Mano! E a escarda! Todos esses que os gays eram bons! Mano! Eu meti dois dinamites ao lado deles! E mantei os dois! Pudiam! Ah! Eu estava muito estreitos contigo! Eu estava! E cagaram! E cagaram em mim! Eu mantei logo o gato! O gato levou logo 50! Mano! Mano! Eu tinha que me atal! Eu tinha metido a sessão! Você já morreu! Eu não me atal! Olha! Eu tenho 9 quilos! Eu tenho 5! Alex, vamos lá, acordar mesmo Acordar? Acordar? Estamos a gostar, está ficando assim que eles vão embora Ok, olha, vamos ter de pé Não acha? Vamos ter de pé, vamos Vamos ter de pé, vamos a fonte Vamos a fonte É que nem é preciso ir a fonte É que nem é preciso ir a fonte Vemos só um gajo pelo caminho Não, mete para o pé Vamos a fonte, vamos na fonte Eu estou todo Eu não sei o que eu estou a ir Mete pé Ih, isso é muito bom Usou pé assim Usou pé assim Usou pé assim Usou pé assim Para ver onde é que eu estou a ir Eu deixo pensar que eles vão chegar Eu acho que eles vão chegar Eu acho que eles vão chegar Eu acho que eles vão chegar Olha, eu tenho que chegar para ti Eu não quero Eu não quero chegar Eu não quero chegar Épica Não Você está maluco Ah, pois eu tenho desinfechador Eu passo por ti com um gajo Não quero chegar Não quero chegar Mas eu não tenho o que tem Eu não fiz jogar só o resfad Ah fã, mete isso mais baixo Ah fã, mete isso mais baixo É que aqui tem pouco Ah fã, eu não metes mais alto Ah fã, eu não metes mais alto Ah fã Você está lá para ter um blepper É tipo aquele que eu tiro para lá e vou para lá É tipo um forte balastado Eu tiro e vou Olha, olha faz Olha, veja Deixa eu ir ao caminhão de celular, já vem Boa agência Eu até posso perder vida pelo caminho E a Eu já estou apanhando, tranquilo Não, olha, vou empolgá-la já, só que ajude A minha tua espécie é essa parte aqui Já estás aqui? Oh, ninguém foi a agência, já estás me dar treino Claro, são todos os novos, têm todos os meus Anda para sair Os votos vão todos para sair Os votos vão todos para sair, olha Olha, está aqui gás Está aqui, olha, está aqui em cima Está aqui em cima, olha, vou usar com ela Olha, ele está de pequena na mão Oh, coitadinho Oh, morreu, carambolas Oh, o gás morreu Oh, o gás morreu O gás não tinha dor Oh, 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 que ganha bala, bro Oh, mano, espeteu a ganha bala, mano Mano, tenho 10 kills Respect, bro Oh, mano, eu matei um gás, bro Oh, man, eu matei um gás, bro Oh, cut shot, eu espeteu a gás, mano Oh Oh Que ganha bala, pai Esquece Esquece Isto vai ser sempre para formar ruins agora Ah É, vai, vai, olha que estes gás Olha para ti Olha para ti Olha que não estou aí Olha, agora sabes Ajuda ou não Eu não estou a mirar em mim Olha, olha os votos Qual a outra mirar em mim Quais que eu acho que queres ajuda? Olha, já foi, já foi Finalizei 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 Eu juro, se eu chegar aí, se eu tiver de matados todos, eu vou ir a tanto Porquê? Porque eu estou a ir aí Olha que um gás tem, tem boas armas Deixa eu andar Oh, 95 não Quando ele tiver a minha scar, eu falo com ele Ah, então anda, ah mas é Ai ai Oh pai, o que é que é? Estou nervoso, não sei porque é mas bem Temos tiros, temos tiros da esquerda Eu não tenho balas Não tenho balas Não tenho balas Não tenho balas AAAAAAAA Pocas lasers Os veste tem que vir para nós, pai Não tenho balas 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 Tem uns gays ali também Que nois da pinta Olha, eu vou formar ele para cima Pocas Vamos morrer para sair para cima Vamos morrer para sair para cima Andam 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 aqui na água E aí, falta um 2 dentes, vamos Matei g g Olha, depois eu tenho balas De... ... de... De... ... SMEPER De onde? SMEPER Lára aí, lára aí Ui e tenho balas a pagar Uu uu, tinha 0 agora tenho 60, o bem Eu não, eu não, eu sou eu, eu matei os gays todos assim faz aí ela mexeu depois olha três novas é um quadro tem até poucas tem quatrocentas e oito até nós estudar um bró só tem 56 é uma imagem são criatividade que é como também uma temos mais dois vezes quase eu tenho 11 quilos o oi 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 e tem os metros dois metros também não precisa muito mais para a segunda e o perro para voltar a minha pedra madeira tem de mim a barra toda madeira tem 874 o peso metal também tem que ter se tem 39 e aí é um só ficar com 100 é até que se está me ajudando a mandar leis a puta mãe E aí que eu vou carregá-lo 3 é você mesmo? não é só pro grosso rg está perdendo você está errado technology é você mesmo? Eu sou menores e mais que 3 Estou atrás de mim Eu vi A moto-sniper Vou deixar a senhora Se nós estivermos bem Vamos ser Vamos ser Eu não lembro disso É lá, os gajos não são tão macho O que é isso que tens de fazer agora? Vamos usar uma volta? Não Olha esse gajo também Vou lá ver o copo Ah não, Alex Alex, vou lá ver o copo Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Um Eu vou fazer. Eu já vouvenir a jogar Ai ai, vai fazer. O gajos lца tem um laser É tudo isso S certification isso é diferente O que é isso? Eu soube, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui! Não vai ganhar minhas armas. Me dá uma roupa! Está aqui, está aqui, está aqui! Pronto, já chorou. Vamos morrer para ele. Fura com a tua sniper, que sniper, que sniper? Fura de Sniper Cuidado em cima em cima em cima em cima em cima em cima você está a facilitar Constrói mano a parede, constrói a parede Isso, edita, edita, podes editar agora Vê se que já não jogaste para a parede há um tempo Puxa, puxa, puxa Vai para fora, vai para fora Ele vai te deixar aí Ele vai te rechar aí mano Ele está nas suas costas Pronto Ai, que tremendo Filhos flat shot Ei, oh filho Ei, oh filho Este gajo já é meu tato Este gajo já é meu tato Este gajo já é meu tato Está a fazer o que nós fizemos Este gajo jogava tato Eu sou frito Acho que os tato são do gajo Ele me fez com a farina Ai, eu amo Já está, tem tipo 9 kg ou 8 Mano, se eu fosse, se eu tivesse a comandar a tua gajo Eu já tinha-lhe acertado a headshot Tu falhaste o headshot por centímetros Pois foi É que pá, amputavas com pambasoulo Mesmo que te mandasse ao peito, te matavas Não, não é não Não, não é? Não, não é? É que você não está fixa, tá fácil Se não há depois desses quatro, se apanhas patos Oh, 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 oh Não, mas este carro jogava até tu Não achas? Olha, este gajo não sou forte Este aqui é o que? Vamos a gruta que tu gosta E vai, gente, não há nada Já saltei? Não há nada Já estou indo a gruta Já estou indo a gruta E temos também gais Eu sei os spots todos Eu vim agora, eu não tenho 3 kg Pronto, eu estou abaixo sozinho Não quero ir aqui Não quero ir aqui Não quero ir aqui Olha, eu vou que ir aqui Olha, depois desce por ali Desce uma porta ali mesmo lá embaixo Ou manda-te Ou manda-te para Temos a camuflar Temos a camuflar Temos a camuflar Temos a camuflar Morri para um bote Eu pensava que era uma arma, era uma cana de pesca Que raiva Que raiva Que raiva Saiba Seleza Deve Seleza 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 E este cara já vai mirar Deve Ele é O que é que se pode? Não sei se pode onde cura Não tem nenhum gajo para aqui Você sabe isso? Estão vendo? Não tem nenhum que atrás de para mim A revelação vai te matar Vai te ligar o jogo para me matar Mas será que há dois de mim ligar-me a frente? Olha o tolo Olha, deve-as ver isto ao volta Não sei, só vei isto agora Só por que fiz aqui Só por que fiz aqui Será que estás a ver? Está aqui mesmo Desculpa, desculpa Não tem nenhum O bopo, o snapper Está bem Está bem, o bopo, o bopo Está bem, o bopo É, o bopo É, o bopo É, o bopo Eu tenho um minigun de bruto Obrigada por me chamar Obrigada por me chamar Não sei que tem aqui ou uma O que é que é? Eu me corto com o logo de jaco Maravilhoso É para o logo É para o logo Se queres o med kit que eu tenho Toma Toma Não preciso Não preciso Não preciso Não preciso Vamos lá Eu não passei Segui ninguém Ai 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 Sai-me da frente Eu não preciso Ai 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 e aí é só se não dá para me ter em dois sabes disso não sabes Eu tenho alguém mais Espera aí Por causa das minis Por causa das minis Eu já tinha 6 Estás vendo? Eu não vi o A O que é isso? Olha só vou pegar nisto Ah não descaga o copo Boa boa Agora vais apanando Eu visei Anda buscar o helicóptero Vai apanando Estou aí Olha que é um salto helicóptero Vou saltar Salta daqui Salta daqui Não mais me ver Agora vira vira É uma coisa perfeita Tchau agora tchau Oh É uma gordo Estás muito alto também Eu tenho mentiras Não vai calar com mentiras Não O que é verdade É uma gordo Olha onde foi Você sabe que você não dá uma fight Eu estava também Eu estou com o top 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 Isso é horrível ou não? Parece Parece que você pode um cop Tchau Olha, já vai ver uma Tchau 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 Tmei Oh gaj, oh gaj, está me a mirar Oh nye! Estão nas tropas Eu não te ensinaram Entenem nada vamos lá eu estou com você você está com você estou com você você está com você não tenho não tenho eu tenho E aí E aí Olha lá Peraí cara que eu já vou Esperava Esperava Ah Eu acho que é só menos Tá bom hein Da mais um Ah eu vou levar Nem mais dá um Um caixa Ah é isso Oh, é isso Eu estou indo para usar isso Olha, quer saber aquela bomba a explodir? Olha, eu vou tirar a barba. Piste? Coitado Eu não mei nada Oh, mano! É a minha, mano É a minha, mano Uh, vamos lá A gente vai na tua busca! Pode ter que ir vazio, mano. Se tu quiser. Mano! Eu quero ir na tua busca! O mano não gosta! Aí você vai mais ver no canal! Que é isso? Eu estou com outros gays, mano. Matei! Olha aí! Não destique! Olha aí que eu vou maior! Eu estou com outros gays, mano. O que é que tu queres, mano? Tu me és olhar aí, mas eu estou com outros gays. Oh, eu estou com outros gays! Oh, eu estou com outros gays! Eu estou com outros gays, mano. O cara está pegando... É bem jogado, mano! Não é bem jogado, mano. Aqui, aqui e lá e mas, mas você matou minha mente. Tem muita gente, mano. Obrigado, mano. Ah, eu me metei. Desculpem Agora vais-me curar porque tu mataste-me de queda Eu sei Eu sei Vais a calma Ai meu puto Como tu mataste-me de queda Ei, eu esqueci isso Estou dicando o meu afe 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 Estou dicando Estou dicando? Estou calma Estou com 900 e vou dar minigun Tu não quer minigun? Você está levando Estou muito bonita Estou usandoナi Eu também tenho um piloto Você tem 4 quilos Eu também tenho 4 Eu também tenho 4 Estou bacana Fic que eu sei O gajo, o gajo, sabes que a gajo é que eu matei, a gajo é que eu matei, ando, os três assaltos, ando Naga Peraí, peraí, deixa eu te destruir Não, não estou a gastar bala, ando lá Maravilhoso, mano, qual a saber se eu gastar bala, eu não estou a gastar bala Tá aqui tudo mano, vinha vinha, vinha vinha vinha, me matamos Olha aí, dois gajos não Vamos, vamos ver eles, vamos ver eles Um do marcaram Um, seis metros Mais ou menos Olha, o que ela está indo até me matar E aí eles sejam bem Já vão embora? Já não conseguem construir Só para construir já vão embora Esquece, eu sou meio surto também Vou me dar um pedo para trás deles Não tem que dar um pedo Já o outro KONWIT A METEOS MADEMO O GÁS NO AR MADE O GÁS NO AR O GUEIS QUE EU MATEI ERA DAS EQUIPA MADE O GUEIS NO AR MADE O GUEIS MADE O GUEIS MADE O GUEIS O que é que tu queres? Vou ficar sem ele, para ficar a ti ou não? Olha vamos usar esse jump pad para ir para sair de fora Eu sou seco também Espera aí, deixa-me ficar aí Eu já faço Espera aí, já estou aí Ah, mas, estes três, o que será? Estes três, estes três, eu tenho que jogar na risada Como é que é que você está buca na risada de ti? Não sei, não sei, não sei É, 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 é É, 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 é O que é que faz? O que é que faz? A puta leva aqui o gajo A puta leva aqui o gajo Mata o gajo Peguem mim Peguem mim Peguem mim Baza 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 Tem jump pad E Alex F***-se Anda RAPI Baza Não tem jump Não tem jump Pode ser bonito Esse gajo acerta tudo Olha Alex atira para a frente Como? Oh mano com o R2 Eu não consigo Mas esquece vou morrer para a tempestade Atira-me com o R2 para lá para frente Atira-me com o R2 para lá para frente rápido Apropos De que pariu meu? Ostras O que é que dá-me agora? Alguém O que é que é? Como é que tem a cria? Olha aqui que é uma partida Ah, sé Tio Ai é que é bruxa Leva na boca porque tem barba da boca O que é que tem a cria? Tio Que jogo A partida Que jogo A partida Que jogo Tio Tio Estou aqui no jogo Eu não vou, não vou. Vai. Vai, eu liço. Ah... Já, eu venho, eu venho, eu venho, eu venho. Ah... 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 Oh oh... Eu venho como um outro. É um quarto! Como é que se chama? Já vem com dois. Só como é que dois eu não posso ir com água. Tomei. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.